Item 66, processo 48.500.000.715.2011.19 Recurso administrativo interposto pela Fulkner Irmãos Limitada em face do despacho número 4353-2011 emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa Setorial SMA que permitiu que a concessionária Celesc conclua a alteração cadastral das unidades consumidoras do grupo de empresas representado pela empresa Fulkner Irmãos Limitada nas quais são desenvolvidas atividades de serraria como desdobramento de madeira da indústria rural para industrial respeitando o disposto no artigo 5º da Resolução Normativa nº 414-2010 sem emissão de cobrança complementar relativa ao período em que tais unidades consumidoras permaneceram com a classificação de indústria rural Relator, diretor Julião Silveira Coelho Por meio do despacho 4353-2011 a SMA permitiu que a Celesc conclua a alteração cadastral das unidades consumidoras do grupo de empresas representado pela empresa Fulkner Irmãos Limitada nas quais são desenvolvidas atividades de serraria com desdobramento de madeira de indústria rural para industrial respeitando o disposto no artigo 5º da Resolução 414 sem emissão de cobrança complementar relativa ao período em que tais unidades consumidoras permaneceram com a classificação de indústria rural em 1º de dezembro de 2011 a Fulkner Irmãos Limitada interpôs recursos contra o missionário de despacho mantido pela SMA em juízo de reconsideração a SRC, a PGE e a Comissão Técnica de Avaliação de Processo endossaram o entendimento da SMA É o relatório Procuradoria Em convergência com as demais áreas acompanha a Comissão Técnica de Avaliação de Processo opino pelo acompanhamento do entendimento da SMA A análise da discussão travada no presente feito consta dos documentos aí listados os quais adotam como partes integrantes do voto Conforme apontado pela SMA e pela PGE a atividade de serraria com desdobramento de madeira desenvolvida pela Fulkner é classificada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas na Seção C Indústria de Transformação Divisão 16 Fabricação de Produtos de Madeira a qual compreende a fabricação de madeira serrada laminada, compensada, prensada e aglomerada de produtos de madeira para construção para embalagem, para uso industrial, comercial e doméstico Portanto, de acordo com a classificação da SENAI a atividade desenvolvida pela Fulkner não consiste em atividade agropecuária cuja listagem consta da Seção C Agricultura, Pecuária, Produção, Florestal, Pesca e Aquicultura mas em atividade industrial motivo pelo qual está correto o reenquadramento da unidade consumidora em questão de indústria rural para industrial efetuado pela SELESC No ponto, em linha com destaque feito pela Procuradoria vale mencionar que tanto a Resolução 456 quanto a 414 adotaram o SENAI como parâmetro de aferição da atividade desenvolvida pelo consumidor Observe-se, por fim, que em razão de um anterior enquadramento equivocado das unidades consumidoras em questão de corrigir de erro da SELESC não é possível a concessionária recuperar a quantia faturada a menor nos termos do artigo 76, inciso 1º da Resolução 456 do exposto e considerando que conta do processo em tela voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela FUC no encontro do despacho 4353 de 2011 da SMA É o voto Discussão? A minha dúvida aqui era Primeiro, com relação à classificação acho que estou claro aqui que o recurso é com a mudança da classificação quando está lá indústria rural na verdade é a classificação como rural para industrial e aí as áreas atestaram que isso está correto de acordo com o que está mencionado e a outra dúvida é esse ponto quer dizer, eu não me lembro não me consta que a SMA tenha competência para tomar esse tipo de decisão não sei se o doutor Gilão chegou a verificar isso Cheguei, doutor Romil o despacho 4353 da SMA que é de 8 de novembro de 2011 ele aponta como fundamento normativo para a sua prolação o artigo 1º, inciso 3º da portaria 109 de 11 de julho de 2005 e essa portaria com redação dada pela portaria 1637 de 2011 de 5 de julho de 2011 delega à SMA a competência para decidir em primeira instância administrativa sobre os processos relacionados às reclamações de consumidores referentes às condições gerais de fornecimento de energia exceto nos casos em que esta atividade esteja descentralizada às agências reguladoras estaduais conveniadas à ANEL então o fundamento encontrado para se decidir foi o inciso 3º, artigo 1º que no caso não abarcaria essa hipótese uma vez que existe agência estadual conveniada mas como houve aqui já a decisão e já houve recurso também para cá eu entendo que isso não traz prejuízo à ampla defesa, ao contraditório e portanto eu entendo que a gente deve seria um caso de convalidação do ato da SMA eu posso explicitar que há uma convalidação mas entendo que não convém anularmos o despacho e determinar que só apareça conveniado que aí não se tem o resultado, ofende a economicidade processual e tudo mais não, está certo aí restaria essa ideia de convalidar o ato praticado mas entendo que a área está ciente que nesse caso ela não tem delegação para tal eu não conversei com a área não acho que a ciência ela vai ter agora mas não cheguei a conversar com a área sobre a razão não, eu estou dizendo assim porque eu não tenho certeza disso porque que tem agência conveniada tem a de Santa Catarina agora pode ser que essa atividade não tenha sido eu acho que não eu vou falar para a Jéssica tanto que eles fiscalizam distribuidora e usinas e tal tanto que eu nunca vi nenhum autoinflação não, autoinflação tem não, para esses casos talvez não tenha decisão a respeito de consumidores aquele que é comum de algumas agências a JEGS, por exemplo também não me lembro então pode ser que aí por isso que é a dúvida pode ser que aqui essa atividade não está abrangida pelo convênio aí eu vou fazer o seguinte eu checo isso depois se ela não estiver abrangida deixo do jeito que está se ela estiver abrangida convalidamos pode ser? pode ser ok em votação voto com o relator também voto com o relator dito índice por conhecerem que a prova é ter custo e depósito pela FUC em Irmãos Limitada com despacho 4353 de 8 de novembro de 2011 da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial